Sandro C10, leva você a mais um show ao vivo Exclusividade, Sandro C10 Exclusividade, Sandro C10 Quebra-e, quebra-e, olha o azaê Quebra-e, quebra-e, olha o azaê Quebra-e, quebra-e, olha o azaê Quebra-e, quebra-e Eu vou arrasar, me desce, vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem babado lá, te pede a rei, me vede cá, como tudo perdoa Todo e os mar, te embalada no gueto Vamos decolar, nesse avião, sentir o fogo, no dragão No maior trio do planeta Linda galera! Eu faço tudo pra te dar, meu grande amor Eu sacudido na poeira do forão Balancei a corda bamba Eu pendurei o bebê do... Quebra-e, quebra-e, faz O asa chegou, o asa bombou, o asa pulou, o asa amou, o asa agitou Por isso eu digo que meu coração é asa Quebraê, quebraê, olha o asa, ê Quebraê, quebraê, olha o asa, ê Quebraê, quebraê, olha o asa, ê Quebraê, quebraê, eu vou arrasar Me desce que vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem papá do lar, chiclete aé, vivética, holoduno pelô Dudô e Osmar, timbalada do gueto Vamos decolar nesse avião, sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Faço tudo pra te dar meu grande amor, sacobir toda a poeira do morão Balancei a porta bamba, eu pendurei o vivendo Quebraê, quebraê, molho o azarê Quebraê, quebraê, molho o azarê Quebraê, quebraê, molho o azarê Quebraê, quebraê, o azarê chegou Quebraê, 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 molho o azarê Quebraê, quebraê, molho o azarê Exclusividade, Centro de Sudênios Exclusividade, Centro de Sudênios Simbora, ei, simbora, ô, 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 ô O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito da Bahia lembrando vagalumes lá no meio Da floresta Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou Não sai de mim, me sai aqui, o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai salvar É samba com galopita, pá, ia, ia Abre a clareira que ela vai samba Alô, portal! Simbora! Simbora! E aí? Simbora! 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 O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito da Bahia lembrando vagalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou Não sai de mim, me sai aqui, o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galopita, pá, ia, ia Abre a clareira que ela vai sambar Tá legal, micareteiros! Simbora! Simbora! E aí? Simbora! 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 Lá! Na percussão comigo! Que galera é essa, meu irmão? Uou! Simbora! Uou! 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 Simbora! Simbora! Ei! Simbora! Uou! 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 Simbora! Ê! Simbora! Lá! Uou! 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 Simbora! Simbora! Lá! Uou! Uou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um beijo no coração de cada um de vocês Exclusividade Santos CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, a noite é nossa Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Que galera é essa, meu irmão? Alô, portal É o camarote mucureiro E se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor E você vai sorrir E fazer amor Com amor, com amor Com amor, comigo agora Ah, a cada dia que eu te encontrar Do paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora É pra valer É pra valer É pra valer Eu vou te possuir Vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer Se você fizer Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar Do paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora É pra valer É pra valer Cadê o gritinho de guerra comigo, vai E o E o E o E o E o E o E o Com amor 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 Bravo! Eu tô à toa no camarote Mocorê Exclusividade Sobre cedentes Tô à toa na vida Tô à toa de cara Tô à toa na vida Dô à toa na vida Azul e tá danada Tô à toa na vida Tô à toa de cara Tô à toa na vida Azul e tá danada Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu No carrocélio de flor, adocicante e mel Mas sou feliz que a vida é pra cá Então boa vida subiu ao céu Ouvi dizer também que o mar do sonho azul Devora teu calor entre sorrisos mil Corrindo o vento, a lembrança do destino Nessa vida que hoje eu sou E hoje eu vivo Estou à toa, se ligue Estou à toa, se ligue Estou à toa, se ligue Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zoeta danada Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zoeta danada Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu No carro, céu de flor, a nossa infante mel Mas sou feliz e a vida de amor, a vida do meu lado, céu Ouvi dizer também, que o mar do sonho azul Devor até o calor, entre sorrisos mil Corrido, fico na lembrança do destino Dessa vida que hoje eu sou Quero vir! E hoje eu vivo! Vai! Tô à toa, fico, tô à toa, fico, tô à toa, fico Tô à toa, fico, tô à toa, fico, tô à toa, fico Uma percussão comigo Tô à toa, fico, 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 tô à toa Boa Boa Sli, Boa Boa Sli, Boa Boa Sli Exclusividade, Santos Cedentes Guerreiros, Guerreiros de Fortaleza Todos vocês sabem que no coração de cada um aqui presente Existe um gladiador, principalmente quando o assunto é Cuidar do seu grande amor, mas prestem bem atenção guerreiros Ela só gosta dos gladiadores que tem a espada bem alta Lá em cima Lá em cima Jurei ser fiel a você, te amar todo dia Viver um romance feliz no perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Nosso amor é lenda Brilhou nas patas de um lutador Virou poema Nos versos da canção da nova inserção Venceu a honra Do gladiador Venceu a honra Do gladiador Venceu a honra Jurei ser fiel a você, te amar todo dia Viver um romance feliz no perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão Sentir o sabor da nossa paixão Do gladiador Do gladiador Venceu a honra Viveu a vida Por seu grande amor Eu tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô legal Tô feliz, tô legal, tô de bem com a vida Amor Tô feliz, tô legal, tô de bem com a vida Do gladiador Julieta Amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Vem cá Se inscreva no canal E aí 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 E aí